Bem-vindos a mais um vídeo do canal Seu Inglês Nativo, um canal criado para que você aprenda o inglês de uma vez por todas. E o melhor, de graça. Eu sou o Tietchan Samuel e hoje nós vamos aprender sobre models. O primeiro model que a gente vai ver hoje é o will. Ele expressa uma ideia in the future. I will speak English. I will speak English. Repeat. O segundo model é o would. Ele é irmão do will e vai expressar uma imaginary situation. Algo que está lá na sua cabeça. I would speak English. I would speak English. Repeat. O terceiro é o can, de uma família completamente diferente. Ele vai expressar uma ability in the present. Algo que você consegue fazer. I can speak English. I can speak English. Repeat. O último, mas não menos importante, é o could. Que é irmão do can. Ao contrário do can que expressa algo in the present, o could vai expressar algo in the past. Ability. Algo que você podia fazer no passado. I could speak English. I could speak English. Repeat. I could speak English. O vídeo de hoje foi esse. Aprendendo sobre quatro models. Muito legal. E você que gostou desse vídeo, não esquece de dar um curtir. Se inscreve no canal para estar sempre com a gente. E você que gostou desse vídeo, não esquece de dar um curtir. E você que gostou desse vídeo, não esquece de dar um curtir. E você que gostou desse vídeo, não esquece de dar um curtir.